Oi pessoal, hoje nós vamos fazer um xilofone. Os materiais já estão separados aí? Vamos lá? Primeiramente nós vamos escrever nos papéis o nome da escala de dó. Eu escrevi primeiro de lápis e depois a gente vai passar a canetinha. Se inscreva no canal. Feito isso, vou mostrar para vocês. Dó, Ré, Mi, A, Sol, Lá e Si. Agora a gente vai pegar essas notas e a gente vai colar no nosso EVA. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha como que ficou, pessoal. Cada garrafa tem uma quantidade de água. E agora eu vou começar a colocar, a colar aqui, ó, a figura das notas na frente da garrafa, ok? Vocês podem colar com cola quente, com cola de silicone ou se vocês quiserem também pode colocar com fita crepe. E aí? 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 E aí?